Olá alunos, como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. E hoje nós retomamos então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos estudar o que é história. Olha, o que é essa ciência? O que a ciência histórica estuda? Por que ela estuda dessa maneira? Quais são as fontes que ela utiliza? Estão prontos então para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Então, o que é história? O que é que a história estuda? Nós temos que entender que a história ela não é simplesmente contar as coisas que aconteceram no passado. A história é uma ciência que estuda os homens, certo? Ela estuda o homem ao longo do tempo, certo? Ela não é uma ciência que estuda as coisas do passado. Ela é a ciência que estuda os homens no tempo, certo? E também estuda as ações desses homens, do ser humano no tempo. O que é que o homem fez? Como ele se desenvolveu? É isso que a história estuda. O homem e sua ação ao longo do tempo. E como é que ela faz esses estudos? Como é que ela pesquisa? Ela faz a pesquisa utilizando fontes. As fontes são aquilo que dizem para o historiador como foi que as coisas ocorreram no passado. Mais ou menos como se fosse um detetive ou um policial que investiga um crime. Ele vai utilizar aqueles vestígios para descobrir algo que aconteceu há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás. E quais são os tipos de fontes? Elas podem ser textos, podem ser imagens, podem ser também orais ou podem ser objetos. Então, uma fonte histórica pode ser um livro antigo, pode ser um vaso que sobreviveu de uma civilização antiga, como os gregos ou os egípcios. Ela pode ser também relatos orais, como por exemplo, as histórias que os povos indígenas contam aqui sobre o passado no Brasil. Tudo isso são fontes históricas. Correntes históricas. A história não é uma ciência que está imobilizada no tempo. Ela teve várias correntes e cada uma tinha interpretação diferente de como se estudar a história. Por exemplo, a escola metódica, também chamada de escola positivista, qual um dos grandes pais dessa escola foi o Hank, um alemão, a história do alemão, dizia que a história era a história dos grandes homens e dos grandes feitos políticos. Então, era a história dos reis, a história dos imperadores, dos governantes. E ela se fazia com documentos oficiais. Então, você ia pegar os documentos do governo, os documentos da monarquia para poder escrever a história. Depois dessa abordagem da escola metódica, vem uma abordagem diferente, que foi a escola do marxismo, também chamada de materialismo histórico. Um dos grandes fundadores aí, o Karl Marx. E o que é que dizia essa escola do materialismo? Ela dizia que a história era a história da luta de classes. Era a luta de classes que movia o homem ao longo da história. E que o historiador, ele deveria analisar essa luta de classes. Então, no início da humanidade, você teria tido ali um momento em que todos eram iguais. Depois você tinha um momento em que houve a escravidão clássica. Depois veio a Idade Média, depois a Antiguidade, desculpe, depois o período do Antigo Regime e, por fim, seria a Revolução Industrial. Então, cada momento você tinha ali classes lutando. Em outro momento, nós vamos ter a chamada Escola dos Análises. A Escola dos Análises, ela vai fazer uma crítica aos documentos restritos e apenas estudar essa questão de luta de classes. Então, ela vai propor que nós fizéssemos estudos culturais, que nós utilizássemos fontes diversas. Então, não só documentação oficial, mas também relatos orais, também utilizássemos fontes como, por exemplo, a Arqueologia, fontes da Arqueologia, também seriam utilizadas para escrever história. Então, essas fontes diversas vão entrar com a Escola dos Análises. E você não vai somente estudar a luta de classes ou estudar os riscos, mas você vai estudar a sociedade por vários aspectos. Ok? E um dos grandes representantes que foi o Lucian Febker e Mark Bloch, dois grandes historiadores das escolas dos Análises. E então, estão conseguindo acompanhar? Vamos passar para a atividade, então? Então, respondam aí no seu caderno. Na sua casa, existe alguma fonte histórica? Escreva em seu caderno quais fontes históricas você consegue ver em sua casa. Nós vimos aqui que existem vários tipos de fontes históricas, né? Uma delas são as fontes históricas escritas, como os livros. Escreva aí no seu caderno quais fontes históricas tem na sua casa. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus e um abraço.